Atitudes sustentáveis são aquelas que pensam nas próximas gerações e em deixar um mundo mais equilibrado para o futuro. Um projeto que já existe faz algum tempo em Balneário Camboriú, agora está engajando alunos da universidade para fazerem trabalhos que além de ajudar o meio ambiente, também constam aí como horas para os bolsistas. Olha só. A ação de limpeza foi na praia central de Balneário Camboriú. A atividade levou uma turma de pessoas bem intencionadas para a praia logo cedo, para recolher o lixo que estava na orla. Entre eles, alunos beneficiários da Bolsa Artigo 170 da Universidade, que validam horas atuando como voluntários. A parceria vem dando certo. A importância se funda na responsabilidade ambiental, no conceito de sustentabilidade e, acima de tudo, da inserção do acadêmico do curso de Direito da Unival estar presente nas ações da comunidade. E isso revela a qualidade do acadêmico que nós formamos para a comunidade ter a recepção deles, portanto. Esse tipo de ação é importante realmente para a conscientização das pessoas, principalmente por causa do tipo de lixo. Quando a gente vê saquinhos bem pequenininhos como esse, pensa assim, poxa, mas é pouco. Na verdade, não é. É um dos tipos de lixo mais perigosos que tem para o meio ambiente, que vai se tornar o micro lixo, o microplástico, e aquele que compromete toda a vida marinha, principalmente. Para demonstrar à população que é muito bom ter uma praia limpa e também esses pequenos resíduos, como chepa de cigarro, pequenos plásticos, palitos de pirulito, eles são depositados na areia, ou vento, ou a água, ou mesmo a pessoa, quando vai caminhando, vai levando para o mar. E os animais marinhos, eles confundem esses pequenos resíduos ou microresíduos com alimentos. A iniciativa começou com a Lúcia e acabou virando um projeto maior que percorre vários lugares aqui na região, a fim de conscientizar as pessoas e também contribuir com a sustentabilidade. Ganham os voluntários e ganham o meio ambiente. É a questão da conscientização das pessoas, onde as pessoas estão vendo a gente fazer esse tipo de ação e acabam se conscientizando, cria até uma certa vergonha de largar o lixo no chão. Então, essa para mim é a maior expectativa de retorno.